Pagar alguém, não para fazer, mas para orientar, é crime? Não, não é crime, tá? Esse comentário foi deixado aqui nesse vídeo. Comprar TCC é crime. Comprar TCC é crime porque você está falsificando um documento. Isso eu já explico, cito a lei, falo tudo o que tem que falar, isso já está muito bem posto. Então, se você está contratando alguém para orientar o seu TCC, como é o meu caso, como é o caso do TCC, agora vai, como é o caso de muitas outras pessoas que tem, o que você está fazendo? Você está contratando um professor particular para te orientar. Mas presta atenção, é para orientar, não é para fazer por você. Então, eu vou devolver a pergunta. Contratar um professor particular, você está com dificuldade em alguma matéria, está com dificuldade em alguma disciplina. Então, você contrata um professor particular para te dar essas aulas particulares. É crime? Não. Mesmo que você esteja num colégio particular, mesmo que você esteja numa faculdade, mesmo que você esteja na escola, isso é muito comum. Quando a gente tem alguma dificuldade para aprender ali na faculdade, ali no dia a dia da escola, os nossos pais, né, a gente não contrata um professor particular para dar aula de reforço para o nosso aluno, isso não tem problema nenhum. Da mesma forma, a orientação de um TCC também não tem problema nenhum, é um serviço de orientação particular. Assim como tem inúmeros cursos na internet que te ensinam a fazer o TCC, como por exemplo, o TCC agora vai. O que vai diferenciar um curso do outro? O método, a didática, o jeito com que o professor ensina, né, se ele é mais atencioso ou menos atencioso, se ele tira mais dúvida ou menos dúvida, né. É isso que vai diferenciar um do outro, é o método, é a particularidade do professor, é o modo com que ele entrega o conteúdo, o modo com que ele te ensina, o modo com que ele te orienta. Não tem problema nenhum, pode contratar o orientador para o seu TCC. O que você não pode fazer é comprar um TCC, como existe algumas plataformas por aí, comprar o TCC e falar que aquele documento é seu e apresentar no sentido de ser aprovado por uma banca ou aprovado por uma instituição. São duas coisas bem diferentes. Tudo bem, Valéria? Espero ter respondido a sua questão e, se você precisar da nossa orientação, acesse tccagoravai.com.br.